Ai, comendo, conversa, morreu, que coisa, né? Olha pra mim, coitado, né? Parece que tá descansando, né? Uma carinha assim, serinha, né? Parece que tá rindo, olha pra você ver. Ai, coitado. Descansou. Se for muito ruim, foi assim, descansemos. Jesus viu aquele pano de urubu e disse Retirai-vos! Porque a menina não morreu, tá só dormindo. Jesus sempre ameniza as coisas, ele é bonzinho demais. Começaram a caçoar dele. Como nós tantas vezes também. Quando a multidão foi afastada, significa que não foi fácil. A multidão não se afastou, foi afastada. Teve que soltar um cachorro, alguma coisa, vai, vamos, 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 vamos. Tá pedindo pra você sair, vamos, vamos, vamos. Joga umas pedradas aí. Talvez até o homem tenha mandado vir o exército dele pra afastar. E ele, olha, você não vê que eu desplode uma bomba, a polícia tem que ser cá, vocês querem entrar lá dentro pra ver? Eu nunca vi gostar de desgraça desse jeito. O prédio tá caindo, quer chegar lá dentro. Ó, o prédio tá caindo, sabe? Meu Deus do céu. A polícia tem que ser cá, mas nós vamos lá.